Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe, estou aqui hoje no canal da Red Button para trazer uma novidade para vocês, o unboxing exclusivo do Mi 8 Explorer Edition. Bora lá? Então vamos lá, agora vamos dar uma olhada o que vem dentro da caixa. Já a caixa já é diferenciada, para quem já teve oportunidade de ver o Mi 8 sabe que a caixa é bem maior desse daqui. Vou dar uma aberta aqui, o brilhinho aqui. Aí o material que ela vem é de acrílico, se você consegue ver, olha, para ver que reflete. E aqui tem um recadinho, no caminho da exploração, nós vamos continuar investindo para sempre vencer e sempre quebrar as barreiras, digamos assim, né? Estamos dispostos a um adicional de 100%, mesmo que a melhora seja de 1%. Ser amigos dos nossos usuários, ser a empresa mais legal no coração dos nossos usuários. Então, para vocês verem aí, a Xiaomi já, né, dizendo que está disposta a gastar 100% para melhorar em 1% a qualidade do produto. Eu acho que foi isso que eles fizeram com esse daqui mesmo. Então vamos dar uma olhada, tirar aqui o recadinho. E olha esse telefone, gente. Snapdragon, Qualcun Snapdragon? Será? A traseira não dá para ver se realmente é o... É não, realmente é transparente. Não é desenho. Vou colocar uns detalhes aí depois para vocês darem uma olhada, mas não é desenho mesmo. Realmente é transparente a carcaça. Então vamos tirar o celular aqui, deixar ele de lado um pouquinho, ver o que tem dentro da caixa mais. É só um material, não tem nada dentro. É o cabinho USB tipo C. Aí o detalhe é que o cabo é vermelho e os interiores do cabo também são vermelhos. Dá para ver a parte de dentro do cabo é vermelho, que eu acho que é para fazer uma alusão a essa edição especial, né? Que aqui, para vocês verem também o detalhe da câmera é vermelha. O botão é vermelho. Carregador, ó, carregador também, tem um detalhinho vermelho dentro. E carregador é aquele padrãozinho chinês mesmo, né? Tem que usar o adaptador, não vai ter jeito. Aí aqui dentro tem uma documentação. Tudo em chinês. E vamos ver o que tem dentro dessa caixinha. Aí, ó. Capinha de plástico, aquela que eles mandam só para falar que mandou alguma coisa, né? E um adaptador de USB tipo C para headphone jack 3.5, porque não tem saída de fone, entrada de fone, aliás, né? Nesse aparelho. Mas, ó, colocou. Igual o iPhone, né? Igual os Galaxy também, acho que estão vindo sempre. Então é isso, esse telefone já estava, já tinha sido aberto pelo vendedor, né? Ele foi adquirido aqui no Brasil mesmo. Vamos ver se tem bateria nele, se está ligado. Aí, está ligado. E aí, como vocês podem ver, ó, ele é um imã de marca de dedo, né? Eu não sei dizer direito se essa traseira, ela é de vidro ou se é acrílico. Isso aqui só o tempo dirá mesmo, né? Se riscar muito é... Mas eu acho que parece ser vidro, assim. Parece ser vidro. Então é isso, pessoal. Celular iniciado aqui. Eu, né, estava colocando senha, tentando logar a conta a mim e tal, para ver se eu conseguia já configurar o inicial. Mas realmente essa versão é a chinesa. Então não tem Play Store, né? Todos os apps são todos chineses e tal. Apesar de estar em inglês o aparelho, não tem nada que a gente está acostumado a utilizar. Então vai precisar desbloquear o bootloader e instalar a ROM global. Mas uma coisa que é interessante, que eu acho que é um dos destaques desse aparelho, é que se vocês repararem, ele não tem sensor de impressão digital em lugar nenhum. E, ao contrário do iPhone X, ele tem o sensor embutido na tela. Então, vocês conseguem ver que ligou o negocinho, desbloqueou. Então vou fazer de novo. Claro que não é tão rápido quanto o Touch ID, né? Aquele que a gente está acostumado, que é o botãozinho direto. Mas, cara, é uma baita inovação. Tipo, pô, dentro da tela, né? É incrível. Eu acho que tem esse e mais uns dois aparelhos novos, também todos chineses, que tem essa funcionalidade. Então vale ressaltar também o hardware do aparelho, né? Então é um Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB de RAM, 128 GB de memória, bateria de 3.000 mAh, que é baixa para um aparelho Android, mas acho que muito deve ter a ver com essa coisa de ele ser trazer exposta, esse sensor ser dentro da tela. Devem ter que ter tirado algumas coisas para poder diminuir o tamanho. E o que eu acho que também é bem interessante é a câmera, né? É uma das notas mais altas do GXOMark, que é aquele benchmark de câmeras e lentes. E a gente vai colocar a teste também no vídeo separado. E é isso, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, inscreva-se no canal se você já não é inscrito. Deixa um like, né? Liga o sininho para você receber a notificação de quando chegar o review desse aparelho. E também para acompanhar mais conteúdos que vamos fazer para você. E é isso. Valeu. Tchau, tchau.